Aladei-me pra mim se me srefi Tei apsa-meu aca-me-teu-an-trô Teu no xiu-meu aca-so-safri E-mi-a-te-meu-in-cheu-sacom Ma-i-me nape-xiu-alade-mo-i-vorto-me-sul Dans le xiu-meu-teu-e-re Lec wang Vince Pastilla Beste kijkers van Netraadje Televisie Como você vê, estamos aqui no Cofijompo, ou melhor dizendo, Lelidorp. Lelidorp é uma cidade que é como um pedaço, como se diz, é como se diz, cresce. Ela vem de água, mas é aqui. Ela se vê como a segunda cidade de Paramaribo, mas agora é ainda mais melhor que Paramaribo. Porque todas as empresas da cidade, elas fazem o Cofijompo, como as grandes bancos, estão aqui em Lelidorp. O futebol estadio, tudo está modernizado durante a corte tempo. Se você vê aqui em Lelidorp, que as grandes empresas também estão aqui, como KFC, McDonald's, Popeyes. Todos são grandes empresas. A.I. de Fries também tem grandes empresas. Eu não me chamo de reclame para eles, mas todos estão aqui em Lelidorp. E você vê, você vê, é mais melhor e mais melhor e crescer. Lelidorp é muito conhecido. Quando você vem do aeroporto, você não pode ir embora, porque você vai lá. Você vai lá por Lelidorp Cofijompo. E o legal é que você vê também muito de pessoas que estão aqui em Lelidorp. E as pessoas que estão aqui em Lelidorp, elas são muito amigas. Olha só. E a bus de Eindhalte, de bus PL, é também em Lelidorp. E a conexão, tudo está bem. Quando você vem da cidade em Lelidorp, você vai lá em Lelidorp. Tudo está acontecendo em Lelidorp. E o legal é aqui, você tem uma nova marca. E o e-tentos que conhecemos, são os fatu de Lelidorp. E isso é sempre mais ampliado. E sempre se abriu. E também tem uma boa equipe. Tem uma boa equipe. Tem uma boa equipe. Tem uma boa equipe. Não há mais de equipe. Tem uma boa equipe. E o serviço da cidade até a cidade. Depende do Cofijumpo. E o que você vê é o Cofijumpo, que você vê o Cofijumpo. Tem uma equipe. Tem muitos eventos em Lelidorp. Um deles é a Savanna Rally. Tem uma equipe. Há 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 anos que eles estão... E o bem legal é... A partir de 2ª ano, desde aqui em Lelidorp, tem um lugar para a cidade. Então é uma coisa acontecendo aqui. Você vê que o futebol está aqui. Quando está aqui, está aqui. Tem um alimento, um alimento, um alimento. Um alimento de Lelidorp. Tudo é importante. Você não vai para a cidade. Lelidorp tem um alimento de casinos, um alimento. Um alimento de Lelidorp tem um alimento. Como eu já disse, tem um alimento de Lelidorp também. Um alimento de exótica. Quando estamos falando sobre isso, você precisa estar aqui. Olha só. Tem suficiente escolha. Tem suficiente escolha. Tem suficiente escolha. Tahu, empe, jangang. Tem uma coisaair. E tudo e tudo. Entende. Tahu, sim. Tua. 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 Então, quando eu estou aqui, eu vou fechar até 11 horas. Até 11 horas. Qual tipo de gastos você está aqui? Não, eu tenho um... 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 médicos, médicos, médicos e tudo isso. Então quando há alguma coisa, você pode ir aqui. Uma vez 24 horas, você pode ir aqui. Se você não pode ir aqui, você pode ir para a cidade. Com a ambulância. Então tudo está aqui. E como você vê, estamos aqui. O e-centro também tem um alimento. Como você vê, estamos aqui em Golden Wings. Golden Wings, onde eles também vendem patatas. Muito bom, uma grande lista. E você vê que vocês têm um monte de escolha. Você pode fazer uma escolha. Você pode fazer uma escolha. Você tem um alimento de Lelidorp. Como você vê, estamos aqui na cidade de Lelidorp. Onde você pode ir para a cidade. Vanaf aqui, você pode ir para a cidade. Você pode ir praTR 401. Por uma onda ali, no planilidade. Para o prato. Você pode ir para para, na cidade. Você pode ir para para. para a cidade. Então, como você vê, estão em um bus. Em um bus, você vai para Paramaribô. Quanto custe você para Paramaribô, Baja? Quanto custe? 3,5 mil reais. Para mim é gratis, não? Ok. Mas você também também pode me ajudar. Mas você também é um bom jovem para mim. Então, isso é o que você vê, pessoalmente. Isso é um indicador para Paramaribô, Lelidorf. Então, você vem de bus vanda. Eindhalte aqui. E aí, você vai para Paramaribô. Você vai para Paramaribô. Você vai para Sanderê. Você vai para cada lado. E as pessoas são também amigas. E a música também é muito legal. Isso é Eindhalte, Lelidorf. E como eu já disse, você tem a publicidade, Lelidorf. A publicidade. A publicidade. A publicidade. A publicidade. Como você vê, não fora. A publicidade. Você vai para Sanderê. Namor A publicidade. E agora você vai para Sanderê. Nesse, é muito legal. E agora, não é? Tem tudo emzembro. E, eu diria. Para todos os dias. Você vai para Rermade. Leleidorf. Vem para Rermade. Você vai para Rermade. E até o tempo. Você tem isso. Porque na allaquia. Você espera o tempo. O tempo todo. Amém.